Você todos os detalhes, Fernando Martins, direto da Sala Nacional Internacional Cola, cola, cola o dedo do like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações Vem com a gente galera, NN Play de domingo, domingo tem futebol pra você aqui Junto em parceria com o Asa TV Olha agora o Tiaguinho, levou o primeiro, tenta, vai pro show pra tabela, vê o bote pro... Ah, chutei água, a lagoa né, falta Perigosíssima De bobeira o Ítalo Rogério Deu bobeira o Ítalo Rogério por ali Tinha domínio completamente da bola Bobeira, é o Colina, né, era o Colina que tava na bola E o Rogério chegou por trás, fala Eduardo Colina quem faz a falta, abre os braços, diz que não foi Mas ele faz a falta o Colina Ele vacilou, né, tinha praticamente todo o domínio ali Vem pra cobrança pra ali o Tiago Tiaguinho na cobrança Por ali também o jogador que é o Tiago Alagoano Autoriza o ápito, partiu pra bola, tentou bater o que GOLAÇO GOL! 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 Passo no ângulo superior direito do goleirão Bruno Pianissola. A bola foi no fundo do barbante. 23 minutos de bala rolando para você nesta segunda etapa. 1 para a equipe do 13, 0 para a equipe do Alvinegra Eduardo. Isso é uma falta cobrada com muita perfeição. Uma falta magistral aqui no estádio municipal. Um petardo, um chumbo grosso no ângulo superior direito. O Bruno Pianissola pulou, mas não deu tempo fazer absolutamente nada. Abre o placar, o 13 agora. 13 tem um, o Asa não tem nada. Na informação do JR Proteção Veicular. Olha o Kélito, levantou para a boca no gol, chegou por baixo, tira a defensiva do Iquinto Azeno. Vem comigo, vai trabalhando o Viçosa, levantou para a boca no gol, subiu de cabeça! E tira para o Alvinegra! Gol do Asa! O iluminado de Dira! De cuca legal, cabeceou para baixo, como mandou o figurino de artilheiro. 25 minutos passados desta segunda etapa de Dira. Deixa tudo igual aqui no Fumeirão! É de Dira, é o garoto da vida! Exploca nação, Alvinegra! Aqui no Fumeirão empata! Tudo igual! Ah, moleque! Escreve, 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 Dira, que o gol é teu! E Alan Jones conta a história do gol para a gente! Na boa jogada do Júnior Viçosa, caindo pelo lado direito, ele se infiltrou dentro da grande era do 13. E aí cruzou com açúcar e confeto. O Didira, a bola passou por toda a marcação da equipe do time paraibano. Didira, na pequena área, depois que o goleiro Igor Rayan já estava batido. Só teve o trabalho de subir de leve, um pouquinho e de cabeça escorar. Para o fundo do gol do goleiro Igor Rayan, Alvinegro de Arapira, que empata o jogo. Deixa tudo igual e a partida agora está paralisada por uma reclamação dos jogadores do 13 como assistente, com arbitragem. Enfim, jogo paralisado, um pequeno tumulto foi formado aqui, cercando os jogadores da equipe do assistente, do assistente da equipe de arbitragem. Enfim, jogo paralisado, tumulto agora nesse momento aqui no campo de jogo do Estádio Municipal. 1 a 1. Didira empata para o asa na informação de Han Radar, Tony. Tudo igual o Viderlana Ujo de cabeça Didira. Pois é, nessa situação...